Vamos jogar de mapa, porque este mapa não fecha a zona literalmente, ela fica com a cena aberta. Eu gosto de ter aquecer aqui, peço-me a sua desculpa agora. É tão à vontade, mano. O pedido teste é tu. Boa sal! Será que ir para o mais meu stream? Será que ir para o mais meu stream? Será que ir para o mais meu stream? Mas a gente já vai casa, mas vamos só querer ser até a décima e depois vamos. Ó Pedro! Isso! Olá! 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 Estão sonhados! Estão sonhados! Estão conseguindo ver ela! Ah pá, puta que vos pariu, meu! Foda-te! É índice a botar o teu teu cara que vos foda, meu! Opa, é essa merda, meu! Foda-te, se não é para nada de merda, meu! É isso! Foda-te! Quero... Quero que esta quarentena acabe logo! Desde que começou a quarentena nunca mais comi McDonald's! É verdade! Ah! Linta! Quero que estou a ocupar em maquin Herego! Vamos lá! E ai você me cumpen creepete! Antes de até chegar, vamos lá. Fogo, vamos lá para a gente, a gente vai ter que ir aqui, a gente vai ter que ir aqui. Bicho? Bicho. Nessa vez? Ah, vamos ter uma palma baixa pra comentar um aí, que eu não tava vendo. Desse que é o pré. Desse que é o pré. Um pré, no mínimo uma vez por semana. O que é que é isso? e eu acho que é uma merda que é... não sei, mas nunca percebi o que é que é essa merda e amigas, ai 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 coitava amigas, já foi oh, ok, já começaste algum stream? comecei agora comecei hoje, não sei e aí eu sei a notificação que o outro está no stream por que é que eu não sei a notificação que o outro está no stream? ah vai, tenho que atuar o stream ah, já, já, já te perdi sim, já acalou que é que eu quero, seu Reis, olha oh, tu tava a dizer que resumia a notificação péssimo e seu desculpa, não olha o que diz, e boa tarde man, caça-te espera, amor ah sabes que eu comi, por supõe sabes que eu costumo, costumo qacea que eu comi nos Antonio Arras e foi assim não é? Bora, 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 bora. Ô Lucas, bá, puxou, bó, puxou o dom. Foda, foda. Foda! Foda-se, foda. Foda-se, foda! Foda-se, foda. Foda-se, foda. Foda-se, foda. Foda, foda. E não põe aonde aonde? Shhh, calou! Poxa, eu estou a tentar mandar aonde! Parabéns pelos 900, mas não pode, não pode, não pode, é sério! Acaba aí, você não pode vir, pode, não pode vir aonde? What? A capa não desbuga! A capa não desbugava, what the fuck? E aqui vem o Lorde, o Lorde está carregando a shotgun trailer! O Lorde desce, está a partir fariaz, tem uma fariaz onde só se não há um lugar a fechar, se eu constroi, e dica, para! Eu estou pelo Guardian, está vivo!